Combate à sonegação fiscal. Força-tarefa é montada pela Secretaria de Estado da Fazenda, D.O.T.A.P. e Procuradoria-Geral do Estado, viu? Quem vai trazer as informações é Candice Matos. Põe na tela, meu filho! Pois é, acaba de acontecer uma reunião aqui na sede da Secretaria Estadual da Fazenda com a Procuradoria-Geral do Estado, o Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e também a Cefaz para montar uma força-tarefa de atuação no combate à sonegação fiscal. Para falar mais detalhes sobre essa situação, estou aqui ao lado da Silvana Lisboa, ela que é superintendente de gestão tributária aqui da Cefaz e vai me contar como é que vai ser essa força-tarefa, a atuação dessa força-tarefa. Bom, nós contamos aqui com sistemas de inteligência na Secretaria da Fazenda onde a gente faz alguns cruzamentos das informações. E a depender da situação, aí a gente, junto com a PGE e a Deltap, a gente adota determinados comportamentos e estratégias. Por exemplo, no caso de Crimes contra a Ordem Tributária, a gente encaminha para a Deltap a fim de que ela faça análise do caso e tome as medidas que o caso requer. No caso de execuções fiscais, a Procuradoria é quem é responsável por essas execuções e a cobrança e recuperação do ativo. Porque, infelizmente, até hoje, a dívida ativa do Estado está em 7 bilhões de reais, ou seja, empresas que devem ao Estado, isso faz falta, na verdade, aos cofres públicos. Estou aqui com o Procurador Edson Vander, ele é da Procuradoria Geral do Estado, que vai poder falar sobre isso. Isso, infelizmente, ainda é um problema a ser administrado. É verdade. Não é uma realidade exclusiva do Estado de Sergipe. De um modo geral, a União passa por isso e outros Estados da Federação também passam por essa mesma situação. A dificuldade em se transformar aquele crédito em numerário, em recursos financeiros para o Estado. Isso aí decorre de uma legislação de execução fiscal que já é antiga e da sofisticação dos meios de sonegação fiscal que existem. Então, a ideia desse trabalho, dessa força-tarefa, é otimizar, tornar mais eficiente o nosso trabalho de cobrança da dívida ativa, estreitando relação com os órgãos do próprio Estado, inicialmente. A delegacia, a Secretaria da Fazenda, tem informações que nos interessam, a Procuradoria tem informações que interessam, a delegacia e a Secretaria da Fazenda, e juntos a gente consegue otimizar o processo de cobrança. Essa é a ideia. A sonegação é crime. É verdade. O trabalho de busca de persecução penal é feito pela delegacia e, no segundo momento, com o Ministério Público. A gente vai procurar aproveitar esse tipo de trabalho para permitir ao contribuinte também a regularização da situação antes de se chegar na esfera penal. Essa é uma possibilidade. E daí, a gente está atravessando, e é bastante oportuno isso, a gente está atravessando o momento em que o Estado está oportunizando o refis. É o refinanciamento. É o refinanciamento da dívida do Estado, com descontos substanciais em juros, descontos na multa, elastecimento do prazo de amortização. Isso aí pode até a doutora Silvana explicar melhor para vocês. É isso. São diversos impostos, não é, doutora Silvana? É, inclusive, IPVA tão comum para nós, porque o imposto sobre os veículos, infelizmente, tem muita gente que está em atraso. Exatamente. Esse ano, nós vimos que houve um crescimento substancial no endapelimento desse tipo de imposto. Então, aproveitando a oportunidade, o contribuinte pode regularizar a sua situação. Então, estamos abertos três projetos de refis, o IPVA, o ITD e o ICMS. Então, esse é o momento. Lembrando que, em relação ao ICMS, por decisão do Conselho de Política Fazendária, o próximo só será daqui a quatro anos. Então, o contribuinte aproveita a oportunidade. Só para lembrar, as pessoas que estão nos assistindo, é até o dia 29 de dezembro. Exatamente. Até o dia 29 de dezembro. Só que até o dia 15 de dezembro, os descontos serão maiores. Então, quanto mais cedo acertar a dívida com o fisco, maiores descontos os contribuintes terão. Eu queria agradecer a participação de vocês. Segue com você aí no estúdio. E até o dia 15 de dezembro.